Os Corações Vão Bater Os Corações Vão Bater Os Corações Vão Bater Os Corações Vão Bater O Mesmo Ritmo Vão Tocar E a voz dos que não tem vez Fará com a nossa uma só canção O amor é assim quanto mais se dá, mais se tem E se em algum lugar alguém não puder mais sorrir E cantar Precisa de calor É pra lá que eu vou 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 É pra lá que eu vou